Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no Marconosporte. Também patrocinando o site e apresando o tempo, Coutinho Imobiliário Steinhaus Jurerê Internacional. Compra, venda, aluguel de imóveis, Imobiliário Steinhaus Jurerê Internacional. Então vamos agora para o nosso tempo. Vamos ver aqui. Nós temos aqui, ó, áreas de chuva pegando a grande Florianópolis, agora nesse começo de tarde. Tem chuva aqui na Angelina, Nova Trento, Tijucas, pegou Brusque, Penha. Tem novas áreas aqui, Anitapes, Alfredo Wagner, aqui Águas Mortas. Então vai continuar com chuva e períodos de melhora. Isso a gente observa também aqui nas imagens da ilha. Nós temos áreas de chuva aqui no continente. Estava limpando aqui, formou outro núcleo de trovada. Vento sujo já está soprando e a temperatura já caiu. Deixa eu ver qual é a temperatura de Floripa agora. Agora nós já estamos aí com 22, 24 graus. Puxa, uma diferença bem considerável. Chegou a marcar perto de 30, agora caiu a temperatura, o vento sul, o mar fica mais agitado. Então tem chuva trovada e períodos de melhora entre a tarde e a noite de hoje. Amanhã pode ter alguma chuva na madrugada, amanhã melhora a tarde e cai a temperatura. Já pode amanhecer aí entre 18 e 21 graus e ficar na faixa aí dos 26, 28. Um clima extremamente agradável. Chance de chuva madrugada amanhã, começando a melhorar a tarde e vento sul deixando o mar agitado, principalmente o mar aberto. Mantenha o tempo bom na quinta, sexta. Frio de manhã entre 15 e 18 graus, em torno de 26 a 29. Na sexta parecido, sábado e domingo não está livre da chuva, mas é bom os períodos de tempo aproveitável. Um pouquinho mais instável no domingo. As temperaturas de amanhã até domingo ficam tipicamente de primavera, aquele clima extremamente agradável. De manhã cedo, à noite, madrugada, fresquinho, friozinho e um pouco de abafamento, um pouquinho de calor à tarde. Longe daquele calorão de verão. Aqui na serra pode ter até geada no amanhecer de quinta, sexta e sábado. Na Climaterra para o Marcouro Esporte Ronaldo. Coutinho. Coutinho.